Seria mais um dia de rotina na vida do motorista de aplicativo o Alexandre Jorge Monteiro de Souza de 40 anos mas aí ele foi assaltado e levou uma, duas, três, quatro facadas uma tragédia? Ele consegue sobreviver o ataque pega o próprio carro e se esvaindo em sangue dirige para o Hospital Federal de Bom Sucesso só que tragicamente a emergência está fechada há muito tempo lembra do incêndio do Hospital Geral de Bom Sucesso? pois é, tem uns anexos que estão fechados, não tem equipe nenhuma e ele chegou ali, não teve atendimento de urgência os populares viram, mas não deu tempo de salvá-lo e ele morreu dentro do próprio carro deixando viúva, deixando o pai órfão do filho coisa mais triste do mundo quando o pai tem que enterrar o próprio filho é antinatural o seu Lorival Jorge de Souza, 65 anos e a esposa técnica de enfermagem Samila de Souza Barbosa, 32 anos chorando a morte do motorista segundo em apenas uma semana uma tragédia do Rio de Janeiro Saúde do Rio de Janeiro Donach